E termina daqui a pouquinho a segunda-feira da Uva e do Vinho que acontece em Planaltina, no Distrito Federal. Foram sete dias de evento com oportunidades para os empreendedores do setor. E quem está comigo ao vivo, direto lá da feira, para fazer um balanço do evento é o Wendel Gomes, que participa aí da organização da segunda-feira nacional da Uva. Wendel, boa noite e seja bem-vindo. Como é que está o clima neste momento por aí, amigo? Eu saí correndo agora há pouco. Estava bem animado, lotada a feira, hein? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, a correria está muito grande aqui. A expectativa está, assim, a muito vapor. E a gente está trabalhando muito nesses últimos horários aqui para deixar o público realmente animado para receber daqui a pouco a cantora Nayara Azevedo, que vai encerrar hoje a segunda edição da Feira da Uva com chave de ouro, viu, Marcelo? A nossa expectativa hoje é que passe mais de 30 mil pessoas hoje nesse último dia. Muito bem. Olha, o bacana dessa feira, que eu também participei aí da cobertura, né? Que foi muito legal, é mostrar também a oportunidade para os nossos empreendedores, né? Ou seja, os produtores de flores estiveram aí, o pessoal do empreendedorismo também, o empório da uva e vinho. De uma certa forma, qual é o balanço que você faz de quem participou do evento? Superaram as expectativas este ano? Marcelo, graças a Deus, as expectativas que nós tínhamos em cima desse balanço, comparando à primeira edição do ano passado, que ainda estávamos dentro de uma pandemia, estávamos saindo de uma pandemia, a nossa expectativa superou o que nós estávamos aguardando. Então, nós só temos a agradecer a Deus, agradecer a todos vocês também da imprensa, que estão aí colaborando com a divulgação, para que pessoas de Brasília, de outras cidades próximas, estejam aqui também. Então, a expectativa nossa, graças a Deus, superou. Já estamos trabalhando para a terceira edição, a segunda edição termina hoje, mas a partir de amanhã, Marcelo, já começam as novas reuniões para falar da terceira edição. Então, hoje nós temos aqui 300 expositores, 300 artesãos, reuniu aqui todo o grupo empresarial que trabalha no ramo do vinho, no ramo da uva, no ramo da agronomia, todo em um conjunto de setores, nós conseguimos agradar a todos, para que todos estejam aí saindo daqui da feira com o lucro que eles imaginaram. Muito bem, olha, a gente está vendo as imagens aí dos produtores, que participaram, inclusive, são todos aí da região de Planaltina, vocês conseguiram reunir os principais produtores aí da região, que trouxeram a produção uvas fresquinhas, para serem revendidas aí no pavilhão da uva e do vinho, e foi um sucesso, não é, Wendel? O pessoal pôde aproveitar, não é? Ah, olha, ainda dá tempo de aproveitar, viu, Marcelo? Ainda dá tempo de vir para cá para comprar o seu bom vinho, comprar uva, a nossa preocupação foi trazer realmente os expositores, as pessoas que trabalham dentro dessa área, aqui próximo, Planaltina, Braslândia, outras cidades, as pessoas que fornecem essas matérias-primas, que cultivam a uva, que são produtores de uva aqui da região. Nossa preocupação foi isso, né? Não trazer ninguém de fora, não que tivesse espaço, mas é claro, a gente deu a prioridade para as pessoas que são daqui da nossa terra, que moram nas cidades satélites aqui de Brasília. Então, para a gente, foi uma satisfação muito grande ver as pessoas de Brasília, os agricultores, os expositores, os fornecedores da uva e do vinho, está todo mundo aqui com a gente. Tive a oportunidade aí, né, durante as reportagens que nós fizemos, inclusive para a TV Uva, né, que foi parceira, inclusive, nessa transmissão ao vivo com a gente agora, achei muito bacana que os próprios produtores de vinho têm aí a sua própria agroindústria, ou seja, têm a produção, fabricam e conseguem, inclusive, fazer grandes negócios durante a feira. Ou seja, são os próprios produtores que concluem todo esse ciclo de produção, industrialização e levam até a feira, né? Ou seja, vinhos fantásticos. Eu comprei um hoje aí maravilhoso e posso garantir que o nosso cerrado brasileiro, está preparado para exportar para o mundo inteiro, viu? Ah, é. Aqui o que é o mais interessante, Marcelo, é o que você falou. Os produtores, aqueles produtores que produzem a matéria-prima, que é a uva, produzem a fruta durante o ano, durante a estação daqui de Brasília, que é essa época do frio, que tem uma produção maior de uva aqui, e eles mesmo fazem o seu produto para a venda. O suco de uva, o próprio vinho, aquele doce de uva, sorvete de uva, Marcelo. Eu espero que você tenha passado aqui em todos os nossos salões, que você tenha experimentado, para você saber o sabor que é diferente. Lógico que, assim, a gente tem aquela questão, ah, eu vou comprar no supermercado, mas não é o mesmo sabor. Não é aquele sabor industrializado. É um sabor realmente natural. Você tomar um suco de uva, você tomar um sorvete de uva, e você saber que aquela fruta ali está sendo produzida na própria terra. É um sabor totalmente diferente. E outra, é muito gostoso. Eu tive a oportunidade de conferir, sim. Olha, é muito bom. Tem delícias ali fantásticas, que ainda dá tempo de aproveitar lá em Planaltina, Distrito Federal. Pessoal, pode estar aqui no Plano Piloto, corre para lá, porque até a meia-noite tem muita coisa bacana acontecendo por lá. Um outro ponto importante também, que a gente pode destacar, é os empreendedores de flores, que também venderam bastante, fizeram bons negócios por aí. e flor combina com vinho, porque você tem que arrumar a mesa. Exatamente. Aqui, Marcelo, além do salão do vinho, da uva, o salão do artesão, nós tivemos também essa preocupação, esse carinho de trazer os produtores de flores, de plantas, a pessoa que gosta de cultivar a sua casa. Nós temos aqui, principalmente nós temos também aqui, aqueles produtores de planta, de muda de planta, de árvore frutífera, que passa para você, como é que você deve cultivar uma árvore frutífera na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. Não é só comprar, Marcelo, porque comprar, todo mundo compra, né? O nosso diferencial, qual é o diferencial? Ah, eu vou no salão das flores, lá das plantas vou, mas aqui eles têm o carinho de trazer para você, como é que você vai cuidar de uma planta, de uma flor, de uma árvore frutífera, para ela trazer bons frutos no futuro para você. Então eles têm essa preocupação e eles têm esse cuidado e esse carinho de passar para você. Não é só comprar uma planta, não é só comprar uma flor e chegar em casa, deixar ela no canto e colocar água, não. A planta, igual somos nós, precisa de carinho, precisa de amor e isso eles fazem aqui com todos os visitantes, com os compradores, com os turistas que vêm aqui, eles fazem questão de falar assim, ó, você vai levar essa planta, você tem que ter esse cuidado, deixar ela no sol, pelo algum horário e trazer essa informação para o comprador e isso é muito satisfatório. Então por isso que hoje o Salão da Planta, das Flores, é um destaque também na nossa Feira da Uva. Certeza, dá tempo de passar lá. A gente está vendo as imagens que foram feitas agora há pouquinho pelo nosso colaborador Isaac Santos, que correu lá fazer as imagens para trazer para a gente. Olha que bacana aí, a imagem de agora à tarde, viu gente? Dá para aproveitar. E daqui a pouquinho eu sei que você vai estar com a Nayara Azevedo, manda um grande abraço para ela. Eu tenho certeza que vai ser um grande show aí, que vai ser fantástico, que vai levantar, todo mundo vai levantar poeira aí em Planaltina, hein? Muito obrigado pela sua participação, o Endo, que também é jornalista, acabou de perder o contato com a gente aqui, mas está aí as imagens, ó, do Empório da Uva, muito bacana. Obrigado pela participação, viu? Voltou? O Endo, muito obrigado pela sua participação, vamos ver se ele está aqui para agradecer. Daqui a pouquinho você está com a Nayara Azevedo, manda um boa noite para ela lá, hein? Marcelo, eu quero agradecer em particular a você, a toda a sua equipe aí da emissora, a todos os colaboradores, a todo o pessoal da produção, muito obrigado pelo carinho e, olha, eu quero deixar aqui o convite, se der tempo, vem para cá, se não der tempo, nós nos encontramos na terceira edição da Feira da Uva e do Vinho em 2023, que já tem novidades, mas aí eu só vou poder contar agora, Marcelo, só ano que vem. Ah, mas eu vou tirar essa informação de você antes, pode ter certeza. Obrigado, viu, pela sua participação de jornalista para jornalista. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. tchau. Tchau,